Nessa clínica odontológica, as consultas e atendimentos passaram a ser sustentáveis. Parece algo distante, mas não é. Aqui, os procedimentos clínicos respeitam o meio ambiente. A gente sentiu muita necessidade de ter uma prática ambiental aqui no consultório, justamente porque a gente usa equipamentos e suprimentos que tem uma coisa que no meio ambiente pode impactar. Então, chumbo, muito papel, então tudo que a gente pôde adquirir de equipamentos que a gente pudesse eliminar ou pelo menos diminuir até em 80%, o uso desses materiais foi o que a gente buscou aqui no consultório. Dentre as novidades, está esse equipamento de radiografia digital. Ele elimina a necessidade de películas de chumbo e outros materiais poluentes presentes no processo da radiografia convencional. O que é o chumbo? É uma película que vem dentro daquela partezinha do raio-x. Então, quando o paciente faz o raio-x, ele é descartável, tanto o plástico quanto o chumbo. Então, normalmente se jogava no meio ambiente ou tinha umas empresas que resgatavam, que pegavam esse material. Só que chegou uma hora que não tinha mais onde descartar. Então, esse novo sensor, ele é um sensor único, então não tem nada que é descartado. A gente coloca na boca do paciente e imediatamente o raio-x já sai na tela. Na clínica, até a quantidade de gesso utilizado nos procedimentos foi reduzida. O resultado? Menos resíduos descartados. E não parou por aí. O uso de papel foi eliminado. Sistemas inteligentes ajudam na economia de água e, em breve, o local vai ganhar placas solares. E o painel solar já está até para instalar. Também é uma das nossas próximas aquisições aqui, que vai dar uma boa economia na energia. E a gente também pode dividir essa energia, aproveitar que São José é uma cidade que tem bastante sol, dividir essa energia com outros lugares. A escolha da clínica faz parte de um movimento maior. Dados do IBGE apontam que, em 2023, empresas com 100 ou mais funcionários adotaram pelo menos uma iniciativa ou prática ambiental. Práticas que impactam de forma direta o ambiente onde a gente vive. Tudo isso reforça a importância de repensar algumas atitudes em meio às mudanças climáticas. É impossível negar a relevância que tem esses temas atualmente. Seja para redução de custo, para melhoria operacional, retenção de talento, ou até para um posicionamento de marca, para você poder comunicar ao mercado o seu interesse, a relevância do tema para você. Então, as práticas ambientais hoje estão dentro do eixo do ESG, que são as três siglas que representam a sustentabilidade empresarial. O E de Environment, que é as ações ambientais. O S de Social, que é o social. e o G de Governança. Então, dentro desse contexto, as ações ambientais se apresentam como uma grande tendência, mais do que uma tendência, uma realidade atualmente dos negócios em todos os segmentos e portes. Ainda de acordo com a pesquisa, a redução de resíduos sólidos e a reciclagem lideram a lista de ações sustentáveis praticadas pelas empresas. Outras práticas adotadas foram pautadas na eficiência energética e no uso consciente dos recursos hídricos. Tudo que se relaciona com a natureza, a gente está falando. Então, a gente fala de energia, de água, de resíduos, economia circular, a forma que você lida com a questão dos seus afluentes, esgotos, muitas empresas estão relacionadas a isso. Então, nesse contexto, a gente tem a prática. Desde as coisas mais simples, de diminuir o plástico, retirar as garrafinhas, os copos plásticos, substituir por papel ou por caneca, que são coisas mais clássicas, até a questão da reutilização da água, a questão dos painéis solares, para a questão da energia. Para o ambientalista, projetos e ações sustentáveis não são mais uma tendência, mas uma necessidade. E para que o futuro seja mais verde, é preciso que essa corrente sustentável sirva de incentivo para mais empresas. Assim como foi o ISO no passado, essas práticas ESG tendem a se tornar uma questão obrigatória, que vai significar acesso ao mercado. Se você tem as práticas, você consegue vender para cliente. Se você não tem, você não consegue vender. Então, você entender seu mercado, conversar com seus funcionários e fazer essa ação de forma proativa vai garantir um lugar mais de destaque do seu negócio cada vez mais daqui para frente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho